Rede Economia Urgente Ofertas arrasadoras é só na Rede Economia Arroz Palmares Original R$ 19,95 Feijão Carrepeiro R$ 6,99 Açúcar Guarani ou Caravelas R$ 2,79 Maionese Remas R$ 4,99 Preço sem comparação Brama Duplo Malte R$ 3,19 Leite Quatá R$ 3,59 Filhazinho Aurora R$ 9,98 Alcatra R$ 29,90 Homo Sanitizante R$ 2,200 1,6 quilos saia R$ 13,80 Rede Economia, tudo pra você economizar mais Beba com moderação